Me distanciei de toda negatividade Só com os de verdade que eu quero encostar Nunca liguei pra vaidade Hoje nóis tá no hype Até se não tivesse nóis ia causar É que meu jeitão de ser incomoda Se esse camude doi com o barulho das motocas Sem dar a costa hoje nóis tá lançando moda Se esse ano não tá sendo nosso nóis bigoda Tá jogado desse lado Tô curtindo e só volto amanhã O pretão tá enjoado Só gastando e acumulando fã Tá jogado desse lado Tô no pião e só volto amanhã O pretão tá enjoado Só gastando e colecionando fã Sai da frente que na porta os menor dá um chute Aposentei a meiota, lancei R, mil e duque A pretona tá jogada na garupa E o pretão tá jogado de fuga na via E de costume nóis tá jogado Pra lá e pra cá em vários cantos de São Paulo Deixo forte abraço para todos aliados Que sempre fez chuva da lado O brinde de Royal Salucos Truda Que tá acompanhando a nossa luta Final de semana chega e nós já sabe como é Joga o foguete na pista que conquista essas mulheres Joga o perfume que elas gostam Joga aquela pola que ela manda Não sei se eu vou de doze ou quatro bala Só sei que de naikão vou dar uma voz Fui na garagem, olhei minhas naves Analisei que tinha uma meiota, uma hornete, a target Indecisão na mente do maloqueiro Mas hoje é de poxa amarela que eu vou dar um pião Com os meus parceiros Diferente dos anos passados Tô diferenciado Olha o moleque que tá trajado Todo de jacara é pareço um lago Olha o pretão tá jogado Olha o pretão tá jogado Tá jogado Que essa vai estourar em todos os estados Aê pretão meu aliado Tá suave, tá jogado Tá susto, tá estourado Tá pocando, tá pesado Deixando os bico atacado Vendo o neguinho favelado Saindo no corre cedo Voltando o placo Eu mesmo tô no meu pião com os meus aliados Chique elegante, breque desbaratinado Jogado, preto favelado Nego abençoado Por Deus iluminado E por ele guiado Nem no meu melhor sonho Imaginei tal fato E hoje nós é a revolução dos evolucionários Jogado, preto favelado Nego abençoado Por Deus iluminado Por ele guiado Um ronco da S Natalzão No modelo roletado De dia tô de foguete A noite macrando um laco Forte é o funk Tamo junto e misturado Ela joga e nunca para Pra tropa dos favelados Jogadão nas vinte No toque do Jetta Procidei de malando Linhagem concreta Hoje essa motopotente Pra quem teve bicicleta Recalque bateu de frente E ficou sem seta É o da praia na visão Embaçando nos contramão A roly canta linda Então não vem pagar de cão É o da praia na visão Embaçando nos contramão As roly canta linda Então não vem pagar de cão Oh, oh, salve É realidade Quem não viu parou pra ver Oh, oh, salve É o da praia na visão Com atitude proceder Oh, oh, salve É realidade Quem não viu parou pra ver Oh, oh, salve É o da praia na visão Com atitude proceder É que meu jeito diferente Impressiona ela Arrancada da milha E do que fez barulho No condomínio A parte rende Gosta dos men na favela É que hoje o preto Tá jogado E não tá passando batido Eu tô de meca também Só que deixei guardado Eu tô de polo da lacoste Tocando as caminhadas E Zé Povinho Entende nada Despoza de mim Respeito quebrada Hoje tá jogado Eu sei que tá Olha o preto Como é que tá De R.M.L. e Duque Fazendo função Com mais de mil motivos Pra comemorar É porque hoje tá jogado Eu sei que tá Olha o preto Como é que tá De R.M.L. e Duque Fazendo função Com mais de mil motivos Pra comemorar Caralho, Soneca Tá produzindo demais Mais Mais E aí Oh 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 Obrigado por assistir